Boa noite a todos, nós estamos aqui nesse momento, o engenheiro Leandro, o secretário de Obras, eu vim conferir agora a desobstrução de toda a rede de água pluvial que iniciou hoje na cidade de Formosa, para que nós possamos acabar com esgotos clandestinos, substituir todas as galerias de águas pluviais e por fim acabar com o alagamento que vem constrangendo e causando prejuízos para a população formosense. Nós iniciamos aqui na Praça da Freira, onde tem o maior transtorno para todos os comerciantes e os moradores aqui ao redor e isso é inovação, nós estamos trazendo a população formosense nesse momento para que possamos cada dia mais melhorar o serviço e dar qualidade à população formosense. Muito obrigado!